Olá, meus amigos! Nesse Dois Dedos de Prosa, eu vou mostrar para vocês o roteiro que eu vou fazer agora em agosto. É um roteiro de eco-mototurismo, porque são duas serras que existem no estado de São Paulo. Uma delas é a Serra da Macaca. Ela começa em São Miguel Arcanjo e termina em Sete Barras. Isso tudo pelo Vale do Ribeira, que é uma região incrivelmente bonita. Essa região é bastante preservada. De Sete Barras, a gente pega para Juquiá e vai até Tapiraí, que aí já é a Serra Cabeça da Anta. A Serra Cabeça da Anta é, numa reserva de Mata Atlântica, uma coisa linda, linda, linda. Não é um trecho longo. Esse trecho das duas serras dá aproximadamente 300 quilômetros. E a viagem toda vai dar aí por volta de 2.200, 2.500 quilômetros, dependendo do trajeto que a gente faça. O roteiro e as imagens estão aí. Eu espero que vocês gostem! Olha aí, gente! A gente começa em Itapetininga e pega para São Miguel Arcanjo e vai até Sete Barras. De lá por dentro, a gente vai a Juquiá, Bom Jardim, Itapiraí e Piedade. A estrada é essa que vocês estão vendo aí, no meio dessa floresta exuberante. Nos trinta e poucos quilômetros de estrada, você vai encontrar esses pontos de parada e lugares para você visitar e entrar em contato com essa natureza que tem aí. Isso aí fica no Parque Carlos Botelho, Parque Estadual de São Paulo. Maravilhoso! Olha, uma viagem incrivelmente bonita. Tem que dar sorte para pegar dia claro. Uma outra coisa, é sempre frio lá. Comprando uma banania para comer e já estamos aqui chegando no Vale do Ribeira. É uma região de Mata Atlântica. Olha como produz coisa aqui. Nesse dia que eu estive lá, o tempo estava nublado, mas, de qualquer forma, não interfere na beleza da viagem. Aqui é um restaurante e uma lanchonete, onde tem as antas. É o marco desse trecho da Serra Cabeça da Anta. Essa é a famosa Serra Cabeça da Anta. E aqui no final dela tem essas homenagens às antas. Olha a cachoeira que tem aqui no fundo. Olha que beleza. O espaço é incrível. A estrada é maravilhosa. E o frio de lascar. Vocês não imaginam como é que está fazendo frio aqui. Olha a lanchonete aí. É ponte de parada de motociclista, mas com esse tempo não tinha ninguém. Quem sabe você faz esse roteiro. É ponte de parada de motociclista, mas com esse tipo de tiro. Olha a saco de більo de fio. E aí Eu estou falando aqui.